Bora preparar um lindo café da manhã. Coloquei aqui o celular pra despertar 6 horas da manhã e foi eu e minha Nora preparar esse café. Afinal, hoje é dia dos pais e o pai daqui de casa merece um café caprichado. Tava um frio e tanto hoje aqui, gente, caindo ainda neblina. Vocês podem ver que o sol nem tinha raiado ainda. Hoje eu não pude passar com meu pai, mas eu vou caprichar aqui pro meu marido que também é um paizão e merece. Comecei primeiro lavando as frutas e já fui preparar um cuscuz. Quem sabe hoje ele não come. E eu tava na correria pra ele não levantar da cama e comer um prato de feijão. Porque vocês sabem que Tico é o homem do feijão de manhã cedo. Eu pedi a Lorenzo pra ficar na cama dando um monte de carinho pra ele e não conseguir levantar. E aí já fui adiantando. Eu e minha Nora aqui tá caprichando. Eu não sou muito de detalhes não, gente. Então eu vou arrumar do meu jeitinho aqui. Simples, mas cheio de amor e de carinho. Samu é o filho mais velho dele e tava aqui também. Então pedi a Samu pra segurar o pai dele e não deixar ele vir cá pra cozinha. Já vou aqui te desejando um feliz dia dos pais para todos os papais. Todas mães solo também. Todo mundo que se considera pai. Tô te desejando. Sinta-se abraçado e cheio de amor e de carinho por mim. Olha meu capricho aqui, gente. Tentando cortar aqui essas frutinhas. Mas eu não sou muito delicada não. Então vai assim mesmo. Pode ter certeza que foi cheio de amor. Agora também eu vou ajeitar aqui esse bolinho. E eu que nunca tinha visto uma cereja assim, gente. Eu só vejo daquelas. Eu acho que é artificial. Que fica bem de calda, sabe? Sei lá. Nunca tinha visto uma cereja fresca. E eu quando eu vi, eu comprei. Esse potinho aí de cereja foi R$8. E eu gostei de comprar para enfeitar aqui a mesa, né? Aí já vou aqui cortando morango. Botando brigadeiro. E ajeitar de algum jeito. Eu acho que o importante é a intenção. Que fique feio. Que fique bonito. A intenção que vale, né? E aqui, gente. Tô aqui tentando enrolar esse queijo. O queijo quebrou. O queijo cuia não fica assim enrolado. Tô aqui enrolando mais queijo. Mortadela. E tudo eu fazendo contra o tempo aqui. Numa correria retada. Eu exate correndo. Quanto tempo o patico não levantar, esquentar o feijão e comer. E agora tô enrolando aqui peito de peru. Eu prefiro peito de peru do que presunto. Não gosto muito de presunto. Agora sim, vou enfeitar aqui com a cereja. Não sei se combina não, gente. Mas eu tô fazendo aqui do meu jeitinho. Eu nunca provei uma cereja na minha vida. E hoje vai ser a primeira vez. Agora eu já ajeitei aqui o bolo. Já botei aqui as frutinhas também. Agora eu vou colocar aqui esses pratos de frios. Vou agora coar o café. Porque café tem que ter. Eu não vivo sem meu café de manhã, misericórdia. Aqui Sam. Eu já gritei ele pra trazer o iogurte escondido, né? E agora o suco aqui. Iogurte. Suco de laranja natural. Iogurte. Joguei também um leite condensado aqui em cima desse bolo. O cuscuz ficou pronto, mas ficou sem um rabinho. Eu esqueci de passar margarina aí, gente. Aí não soltou com o rabinho. Morri de rir, né? Esquentei essa carne aqui também. Vou jogar pelo lado do cuscuz. Porque aqui ninguém é feitos não, viu? Aí coloquei essa cereja aqui. Que é pra dizer que é o rabinho do cuscuz. Vocês ficam quietos aí. Veja só e dá risada. E é pronto, gente. Agora a mesa ficou nesse jeito aí. Olha que capricho. Ai, meu Deus. Eu me superei. Coloquei essas uvas aqui. Coloquei essas frutinhas aqui. E vou mostrar tudinho aqui pra vocês. Olha. Me diz aí de 0 a 10 o que vocês acharam do meu capricho. E, claro, né? Botei carnes à vontade aí. E tem pão à vontade. Aí já liguei também pro nosso amigo Conem. Que ele não é pai. E ele não tem pai também. Mas aí eu quis fazer o dia dele hoje mais bonito. Convidei ele pra vir aqui ficar com a gente o dia inteiro. Porque ele não é pai e nem tem pai. Então, vai ficar aqui com a gente. Pronto, gente. A mesa tá assim, desse jeito, toda arrumadinha. Agora só é chamar os papais. E Samuel também, o filho de Tico, também é papai. Então, ele vai comemorar com o pai e sendo o papai, né? Ele tem uma filhinha que chama Sofia, que tem seis anos, gente. A sobrinha de Lorenzo. Mas ela mora longe. E aí, pronto. Já chamei eles pra vir. E aqui tem o primogênito, o caçula e o papai das crianças, né? E aí, pronto. Chegou. Bora agora só ver a reação dele. E chegando aqui pra tomar café. Tico gritou, nossa, que mesa bonita. Acho que ele não esperava, né? Essa mesa tão linda e tão caprichada. Mesmo se vocês não verem capricho aí, vocês digam que tá caprichada, viu? Pra me deixar feliz. E aí, pronto. Os meninos desejaram o Feliz Dia dos Pais pra eles. E agora é só encher o bucho. Porque a barriga não espera. E aí, eu disse a vocês que ele queria um feijão. Ele queria mesmo era um feijão. Mas não tem nada, não. Comeu cuscuz com carne. E comeu frutinha. E comeu tudo que tinha na mesa. E ficou de lamber os belsos e cair todos os dentes da boca. Mais uma vez, Feliz Dia dos Pais pra todos vocês. E aqui, 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 a Zati, minha nora. A gente tá tomando café e tava de lamber os belsos, cair todos os dentes da boca. Eu também, pra não ficar de fora, né? Que claro que a gente fez, a gente caprichou. Então, eu vou aparecer aqui. E agora sim, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou de presente pra esse papai aí. Aí, mandei ele sentar ali, pros meninos levarem o presentinho dele. E ele hoje tá todo dengoso, viu? Com os filhos do lado, todo dengoso. Só porque é Dia dos Pais. E hoje, a gente vai transformar o dia dele no melhor dia do pai do mundo. E aí, eu comprei aqui esse perfume. Ele nunca usou desse perfume. Eu achei muito cheiroso. É da Boticário. E aí, ele gostou muito. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Venha ver o nosso almoço aqui do Dia dos Pais. Um café da manhã especial e já parti pro almoço. Fiz esse feijão tropeiro. Fiz também esse arroz com açafrão e coentrinho. Que ficou bem soltinho, desse jeito aí. Ontem, eu não pude passar o Dia dos Pais com o meu pai. Porque ele mora longe. Mas eu fiquei aqui, falei com ele. E tá tudo certo. Depois, a gente se encontra. Fiz esse molho lambão caprichado aqui. Maravilhoso. Fiz também essa saladinha de alface e cebola. E cozinhamos também caranguejo pra tirar gosto. Tava eu e minha nora na cozinha aqui, gente. E ela me ajuda muito. Zati, obrigada, meu amor, pelo apoio. E aqui a gente já tinha fervido a costela pra ficar bem suculenta. O franguinho também. E tiramos essa carne aí pra gente assar. Pra quem fica me perguntando que Lígia, tu tem nora? Gente, eu tenho. Mas é a mulher do filho de Tico, do meu esposo. Ele tem 23 anos. E eu considero ela como nora. E ela me considera como sogra. Então, o que vale pra mim é a consideração. Mas não é minha nora mesmo, não. Porque eu não tenho um filho grande. Mas é a consideração que vale, tá bom? E aqui Tico já estava aqui ajeitando o churrasco. Que ele é um churrasco de mão cheia. Ele gosta muito de mexer com churrasco. De assar, ele deixa no ponto certo. E aí Lorenzo já estava aproveitando um solzão aqui. Tomando um belo de um banho. E eu fui molhar as plantas e disse, deixa minha mãe que eu molho. Pense, gente, que Lorenzo está numa morretada aqui com essas trepadeiras. Ele disse que é o jardim dele. Pense aí que ele está achando a coisa mais linda. Então, ele todos os dias, ele já acorda pra molhar. E ele todo feliz. Minha mãe vai ficar todo colorido, né? Eu disse, é. Enquanto isso, a carne já estava aqui quase num ponto certo da gente comer. E o sol brilhando. A gente estava também tomando uma cervejinha. E a gente fez esse drink especial pro dia dos pais também. E estava tomando aqui. Essa galinha também queria comemorar o dia dos pais aqui, gente. Só estava querendo dar umas beliscadas. E Tico inventou de brincar com ela. Essa brincadeira não deu muito certa, não. Porque teve briga de Tico com a galinha pra tomar a carne. Depois ele lavou e estava tudo certo. Botou pra assar de novo. Porque lavou, está tudo novo, né, gente? E a gente não ia dar um pedaço de carne daquele à galinha. E aí o churrasco estava queimando no centro. Quando a gente viu, chegou meu sogro, o pai de Tico e a esposa dele também. Pra passar o dia aqui com a gente. E é maravilhoso. Chegou também a irmã do meu sogro, a irmã do meu sogro, tia de Tico. Chegou também os primos de Tico. Trouxeram criança também, priminha de Lorenzo, pra brincar com Lorenzo. E o dia aqui foi muito divertido e muito especial. Comemoramos da melhor forma possível. Todo mundo com saúde, que é isso que importa. Todo mundo com alegria, é isso que importa. E foi, gente, maravilhoso. Tô me achando com as minhas trepadeiras aqui, viu? Já tô aqui colocando pra vocês. Finalzinho da tarde chegando e fazemos uma fogueirinha. Porque o frio também já tava chegando. E essa fogueira pra esquentar. Todo mundo quase foi embora. E minha amiga aqui, né? A mulher do meu sogro ficou aqui comigo pra passar a noite aqui. Aí a gente lavou os pratos, a gente limpou tudo. Ela me ajudou. E aí tava fazendo uma sopa pra gente tomar de noite. A noite chegou, os patinhos estavam aí. Ainda não tinha prendido os gansos, que eu deixo eles presos à noite. Porque a gente solta o cachorro e sei lá, né? E aí a fogueira queimando, eu fazendo a sopa, os pratos já tava tudo limpo. Menos trabalho pra mim, né? E aí, gente, a sopa também ficou prontinha de lamber os meus, cair todos os dentes da boca. Me diz aí se vocês gostaram do nosso dia, dia dos pais aqui. Nosso dia de domingo, cheio de alegria. E como foi que vocês passaram o dia? O dia dos pais. Espero que vocês tenham gostado desse vlog. Fiz com muito carinho pra vocês. Como sempre, um beijo e até o próximo vídeo. Se assim nosso Pai Eterno nos permitir. Tchau!